Música O Brasil produz, produz, produz cada vez mais e a um ritmo crescente. São milhões de toneladas de produtos agropecuários todos os anos, que precisam ser colhidos, armazenados e escoados em tempo adequado para que nem a qualidade do produto e nem a sua rentabilidade sejam prejudicadas. Nessa edição, vamos ouvir especialistas sobre a questão da armazenagem, um dos gargalos da nossa cadeia logística. Os armazéns disponíveis ainda são poucos e suas localizações nem sempre são as mais adequadas para atender a crescente demanda por estocagem. Música A armazenagem é um dos elos da cadeia logística que não recebeu a devida atenção nos últimos anos. O que aconteceu foi que a produção cresceu muito, enfim, principalmente nos últimos cinco anos, uma taxa de crescimento muito grande. Quando eu estou dizendo produção, estou tentando focar um pouco aqui em soja e milho, que são os principais produtos da nossa pauta de exportação agrícola. Cresceu muito nos últimos cinco anos, há taxas realmente relevantes, e mais do que isso a gente está enfrentando, vivendo, vivenciando uma mudança geográfica. A produção estava madura na região sul, no centro-sul, na região sudeste e sul, e está caminhando para o centro-oeste e para o norte. Este aumento de produção acentuado com a mudança geográfica da produção gerou alguns caos logísticos. O principal dele foi ter que trazer a produção que era na região norte, nordeste do Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Piauí, oeste da Bahia, para portos ao sul e não para portos ao norte. Isso gerou uma concentração muito grande aqui. Mas quais são as características de uma armazenagem adequada? É uma armazenagem que responde três aspectos básicos. Localização, estrutura e independência. Localização é óbvio, mas tem que ser atento a isso. Tem que estar próximo à produção. Você andar com uma soja que acabou de ser colhida, portanto com impurezas, com umidades, carregar impurezas e umidades por muitos quilômetros é perder dinheiro. Então, o primeiro quesito para responder a uma armazenagem bem estruturada é a localização. Repito, tem que estar próximo à produção. Segundo, questão estrutural do armazém. Como eu disse há pouco, mudou o perfil da produção brasileira. Mudou, mudaram as velocidades de colheita, mudaram a forma como é colhida. Então, hoje, talvez um dos maiores desafios da armazenagem atual é adequar as velocidades e estrutura dos armazéns recepção e expedição à demanda da colheita e à demanda dos fluxos logísticos. Tem que receber muito rápido, com velocidades muito rápidas, com tombadores de caminhão, com secadores de máquinas de limpeza de alta capacidade e, quando necessário, expedir muito rápido. Isso não se verifica na rede de armazenagem atual. E o terceiro ponto, que é o que eu disse, que é a independência. É fundamental que os armazéns sejam independentes, que permitam os seus clientes, produtores, cooperativas, comerciantes, venderem quando e para quem quiserem. Esse é o segredo de uma armazenagem adequada. Segundo Marcos, sistemas de armazenagem eficientes podem trazer muitas vantagens não só para o produtor, mas para todos os integrantes da cadeia, incluindo o consumidor final. O primeiro grande benefício de uma boa estrutura de armazenagem no interior é possibilitar que a comercialização e a logística fiquem mais linear ao longo do ano. É o primeiro grande benefício. Você tem um segundo importante benefício, também atrelado à questão da comercialização, que é permitir, mas não garantir, o aumento de renda. Ora, no pico de safra é sabido que os preços caem em função de uma oferta pontual muito grande, a logística sobe em função também de ter que escoar no momento concentrado e a margem fica apertada, fica reduzida. Você consegue aumentar a sua margem se você escapar da safra para a entre-safra. Você só consegue fazer isso, de novo, tendo uma estrutura de armazenagem adequada. O terceiro e último benefício que eu elencaria, sem projeitos de outros tantos que existem, é a diminuição da volatilidade dos preços. Inclusive, virou debate do G20. Isso virou debate da FAO, do Fórum de Davos. Quer dizer, o mundo tem tolerado cada vez menos essas altas volatilidades dos preços dos alimentos. E por que tem alta volatilidade? Porque, evidentemente, que produção agrícola é dependente de questões climáticas, é dependente de oferta e demanda. Se você tem uma adequada estrutura de armazenagem, você pode ter estoques reguladores. Depois dessa aula sobre as características e benefícios de um sistema de armazenagem eficiente, saímos da grande metrópole paulistana rumo ao interior de Minas Gerais. Nosso destino é a cidade de Pirapora, localidade tranquila, localizada às margens do Rio São Francisco, município em posição estratégica, quando o assunto é o escoamento de grãos. Aqui, viemos conhecer as instalações de uma unidade de armazenagem de grãos que faz a ponte entre o produtor rural e os canais de escoamento. Lindomar, prazer. Tudo bom, Fabiano? Obrigado por nos receber. Prazer é nosso. Lindomar é o supervisor da Unidade Nova Agri aqui em Pirapora e é quem vai passear por todo esse parque aqui conosco para explicar como é que funciona o processo. Lindomar, por onde começa o processo de transbordo da carga que vocês recebem aqui? É, todo esse controle é feito a partir do posto quando chega aqui na portaria. A gente tem um cadastro, né, das carretas, qual que é a origem, qual é o fornecedor e a partir disso a gente faz uma ordem de entrada para o processo de qualidade, de classificação, de amostragem. A gente pode estar acompanhando a partir disso. O caminhão vem para a área de amostragem para passar pelo processo de classificação. Aqui na amostragem é fundamental os diversos pontos que são amostrados para que a gente tenha uma amostra fiel da carga. Esse produto, ao ser coletado, ele já cai na sala de classificação onde é analisado o teor de umidade, impureza, grãos avaliados, ardidos, toda a característica do produto dentro dos padrões de qualidade exigidos. E no caso dessa carga específica que passou pelo teste e não se enquadrou aí nos padrões? A partir desse momento a gente tem um processo de informar a trading proprietária dessa mercadoria é o teor no momento do recebimento. E ela vai destinar qual é o final dessa mercadoria. Se a gente vai descarregar e eles vão assumir os descontos, se eles vão mandar uma outra empresa certificada para poder fazer uma auditoria, ou se a mercadoria vai voltar e ir para um destino que ela definir. E a carga, no caso do caminhão, o motorista fica aguardando aqui até que venha essa resposta? Até que a resposta venha formalizada por e-mail. No caso da carga aprovada, qual é o procedimento seguinte? Aí a partir disso o resultado vem da classificação para a balança, e o balanceiro então anuncia as carretas que estão no pátio, a partir disso elas vão para o processo de descarga, para o tombador. Então vamos conhecer? Vamos sim. Atenção LWG 8587. Atenção LWG 8587. Bom, Lidomar, essa carga aqui foi aprovada então, lá no teste, passou pela balança aí. A partir do momento que ela está dentro dos padrões de qualidade, então eu tenho um destino aqui já para essa carga, que é esse tombador, e ela já está pronta para ir para o armazém, para ser armazenada, ou se estivéssemos passando o produto para a ferrovia, já poderia ir diretamente para a ferrovia. Ok. Qual é a capacidade aqui dos armazentes? A gente tem dois silos com capacidade de 18 mil toneladas cada um, e um silo pulmão com 1.800 toneladas. Você tem aqui, além da possibilidade de armazenar, você também tem a possibilidade de secar, você está me contando alguns outros processos. Exato. Quando a mercadoria precisa ser limpa, pode ser padronizada, então eu tenho a pré-limpeza, eu tenho o secador para secar, eu tenho todo esse procedimento para sustentar essa condição e armazenar com qualidade esse produto ao chegar na nossa unidade. Descarregou, passou pela limpeza e, quando necessário, passou pelo secador. A próxima etapa seria a armazenagem propriamente dita. O que tem de diferente nesse processo? A partir do momento que a gente armazena, a gente tem alguns cuidados específicos. A gente precisa estar acompanhando através de uma leitura de sistema de termometria, onde a gente tem alguns cabos distribuídos em toda a base do armazém para medir os pontos da temperatura. A gente acompanha todo dia pela manhã a leitura e, uma vez que a gente considera alguns pontos acima, cinco, seis pontos acima da temperatura ambiente, então a gente precisa acompanhar e tratar esse ponto. A gente tem um sistema de aeração, onde a gente faz a aeração num clima, talvez à noite, em condições melhores para poder baixar essa temperatura. E isso vai manter a conservação e a qualidade do grão armazenado. Até que aconteça o embarque, que, no caso, vai ser realizado... No terminal ferroviário. Que fica aqui ao lado. Ao lado, na vaia. Bom, mas esse é assunto para a nossa próxima edição. Hoje, nós conhecemos o processo de recebimento, análise, transbordo e armazenamento de grãos nessa instalação em Pirapora. Fases importantes para o sucesso na distribuição de nossa riqueza agrícola. No próximo programa, embarcaremos com a soja Rumão dos Portos Brasileiros. E você viajará conosco. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho